Você conhece o nome que tá na boca do povo, rapaz? Vem conhecer Murilo Rufo, menino! Gira a vinheta aí, rapaz! E na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não... Ah, ô, trem, bonitão, bom? Eu sou o Melírio Bento. E eu sou a Juliana. Você tá aqui no canal TV, minha sertaneja de canal mais sertaneja do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal e seguindo a gente lá no Instagram, sem muita delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, você sabe que Murilo Rufo está na boca do povo por diversas razões, não é verdade? Razões, motivos e por quê? Ele é conhecido por diversos motivos, como a gente falou aqui. E um desses motivos é porque ele é cantor e compositor. Claro, ele lançou um DVD recentemente com a música Dois Enganados e essa música é um dos motivos, né? Essa música já tá com mais de 16 milhões, tem a participação da Marília Mendonça. Inclusive, a gente vai contar um pouquinho da história dele até chegar ali na Marília Mendonça. Ele tá fazendo muito barulho com essa música, essa música tá crescendo a cada dia. É uma música muito boa pro momento do sertanejo, com esse negócio de bachata e tudo mais. Mudou bastante e veio com uma proposta muito diferente. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado. O Murilo Rufo não entrou em contato com a gente pra falar dele. Simplesmente eu sou apaixonada por essa música Dois Enganados. Ah, tá. Calma, Marília. Não é pelo Murilo Rufo. Fiquem tranquila. Eu já tenho o meu Murilo Rufo já. Miller. Já tenho o meu Muller. Precisava cantar igual o Murilo, né? É, e compor também, né, nego? Mas enfim, gente. Não é um vídeo patrocinado. É um vídeo que a gente acha que precisa dar um espaço aqui pro Murilo. Por quê? Muitas pessoas já sabem que ele é namorado da Marília. Só que eu acho que pra ele, como cantor, ser conhecido como namorado da Marília talvez não seja algo, assim, muito legal. Sendo que ele tem um trabalho super bacana pra ser apresentado antes de ser namorado da Marília. Então a gente decidiu fazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês sobre a história dele. Bom, o Murilo Rufo, ele é cantor e compositor, como eu já disse aqui. Ele nasceu na cidade de Goiânia, Goiás. Atualmente ele tem apenas 23 anos. Meu Deus do céu. Ele é um ano mais velho só que eu, gente. Não tô acreditando. Nossa, e ele é 4 anos mais novo que eu, rapaz. Meu Deus do céu. E o Murilo Rufo, ele se destacou muito com as suas composições antes de se destacar agora, né, com a sua música, Dois Enganados, com o seu DVD ali. Que ele lançou 5 músicas que a gente já vai falar pra você. Lembrando que antes de ser compositor, o Murilo iria ser meu colega de trabalho. Porque ele estudava direito, estudou até o quinto semestre e desistiu. Que bom pra você, né? Que a gente sabe que faculdade de direito é complicado. Não dá pra fazer outra coisa além disso. E eu acho que ele sentiu a precisão de ter que largar a faculdade pra correr atrás do sonho de compositor. E a gente sabe que quando a gente larga algo tão assim, aceito pela sociedade como uma faculdade ou um emprego bom, as pessoas acabam desconfiando, desmerecendo, de repente. Mas ele continuou acreditando nos sonhos dele e hoje é o que é, né? O Murilo Rufo, quando ele tava no ensino médio, ele já cantava nos barzinhos, segundo ele, né? Quando ele entrou na faculdade de direito, ele continuou cantando e ele começou a compor. Ele escrevia sozinho e depois, chegando ali perto do quinto semestre, ele começou a compor. Nosso parceiro aí também, Gustavo Martins. Foi quando começou a dar certo, engrenar ali as modas, não é verdade? E foi quando ele tomou a decisão, que não tava dando mais certo, ele seguir com as composições e seguir com a faculdade. Foi quando ele decidiu sair da faculdade, deixou a família doida, né? Mas, como sempre, a família apoiou, segundo ele. Após isso, ele emplacou uma composição atrás da outra, não é verdade? Não que ele emplacou, ele começou a fazer as liberações, depois, um pouquinho mais pra frente, ele começou a emplacar as composições. Agora a gente vai falar pra vocês, turma, cinco composições já gravadas que fizeram muito sucesso, que é do Murilo Rufo com o parceiro. Vamos lá, gente. A primeira composição do Murilo com os parceiros dele, que, assim, não foi a primeira que eu acho que ele lançou, mas foi a primeira que fez um boom, foi a música Transplante, da Marília Mendonça, com participação do Bruno e Marrone. Uma música que fez um boom, assim, no Brasil inteiro, né? Exatamente. Foi um choque, né, de participação do Bruno e Marrone participando com a Marília Mendonça. E falando nisso, o Murilo Rufo, eu falei que ele começou a escrever com o Gustavo Martins, mas depois ele juntou um grupo muito legal com o Ricardo Wismarck, o Ronael e também o Rafael Augusto. Ele começou a escrever com esses meninos e começou a sair muita música bacana, né? Agora o Murilo Rufo escreve com outros compositores também. Esse coração aí tá se fazendo de bobo, ele gosta mesmo é de mim. Segunda composição, a música Bebaça, a música da Marília Mendonça, com participação da Mayara e Maraíza. Rapaz, escuta um pouquinho, hein. Mayara, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha, não dá. E a próxima música também, no novo projeto da Marília, Bem Pior Que Eu, que, gente, maravilhosa, né, essa música? Confere um pedacinho dela aí. Bem pior que eu, até, desconta a sua raiva e do... Aí quando ele ganhou dinheiro mesmo, rapaz, foi quando a música estourou, a música Zé da Recaída, que é a música interpretada pelo Gustavo Lima, é composição também do Murilo Rufo, com parceiros. Eu não vou colocar o nome dos parceiros aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Desculpa aí, pessoal. Ah, tem uma música aqui, gente, que eu gosto muito, que eu sou apaixonada pra fechar aqui as composições do Murilo, que é Modão do Ído, do Michel Teló, com participação da Mayara e Maraíza. Gente, que música maravilhosa, né? Exatamente. Fora a interpretação da Mayara, que, pelo amor de Deus, ela subiu ali na mesa. Gente, essa música, ela é comercial, mas ao mesmo tempo ela é totalmente diferente do que a gente tava escutando no momento. Então, nossa, respeito demais, gosto demais dessa música. Confere um pouquinho dela aí. E quando vejo, já tô vindo os modos. Como é que é, vai? Sofrido. Lembrando que existem outras composições do Murilo. Quem sabe um dia, né, a gente faça um top 30 aqui, um top 20 do Murilo Ruf. Isso daqui é só pra dar um pouquinho do gostinho, só pra você conhecer um pouquinho as modas dele. Exatamente. Ele tem registrado 286 composições, rapaz, que a gente encontrou no Ecard. Então, ele tem muitas músicas. Lógico que muita música também ruim que ele registra, né? Ninguém escreve só pipô. Mas também ele já gravou muita música boa aí, que a gente poderia colocar aqui. Mas a gente pode fazer um top 20 mais pra frente, se a galera gostar. Então, galera, a gente falando da parte de composição, é legal a gente falar também da parte musical, de ele cantando, né? Porque pra mim, é uma voz absurda, assim. Tipo, canta muito mesmo. Quem não segue ele lá no Instagram, ele sempre faz alguns vídeos cantando, música dos outros, suas composições também, né? Alguns covers. E o cara canta absurdo. E agora, ele lançou um DVD, né? Com cinco faixas, se não me engano. Tem um pézinho ali, barra DVD. E com a música Dois Enganados. Vamos colocar Dois Enganados aqui pra você conhecer, que essa música é Pipô, participação da Marília Mendonça. E na hora da cama, o corpo não aceita. A pele não esquenta, nem beijar a gente beija. Respira, fecha. Gente, a participação da Marília Mendonça caiu como uma luva. Não só por conta que eles são namorados, mas eu senti, assim, que, sei lá, os dois ali estavam no encaixe perfeito. A música encaixou perfeito com a Marília, a participação, as vozes dos dois, a melodia, sei lá, eu gosto dessa música. A letra não me representa em nada, mas, assim, eu gosto de escutar. Eu fico empolgada quando eu escuto. Essa música tá na minha playlist. Se você quer uma playlist top no Spotify, tá aí na descrição, tá? A música anterior também é a composição do Murilo Ruf. Porém, a que eu vou falar agora não é a composição dele, que é a música Idiota Favorito, também presente no novo trabalho dele. Escuta aí. A próxima música eu gosto demais, a música Voice em Violão. Confere um trechinho aí. Essa música tem um refrão diferenciado, hein, gente? Vale a pena escutar. A próxima música tem um nome que eu gosto muito, Puro Malte. Confere um pouquinho. Próxima música pra fechar aqui, ó. Ideia de Jirico também é muito engraçada, muito boa essa música. Confere aí. É a de Jirico, estalque a você. Acabei vendo o que eu não queria ver. Você de casalzinho com outro, dei like sem querer. Então é isso, galera. Isso daí é um resumo aí da vida do Murilo Ruf no meio da música, né? Agora ele veio aí oficializar o romance com a Marília Mendonça. Segundo a Marília, eles já estão dois anos juntos. E a Marília está grávida do Murilo Ruf, rapaz. Ele será papai, aí sim, hein? Ó, mas a gente fez esse vídeo justamente, não porque ele vai ser o pai do filho da Marília, ou porque ele é namorado da Marília, mas porque, gente, muitas pessoas estão conhecendo ele por isso e a gente quer mostrar a outra vertente, que é do trabalho dele, que tem muita qualidade e não podia passar em branco aqui. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like aí. Manda lá, se você for amigo do Murilo Ruf, é lá, fizeram um vídeo sobre você, rapaz. É isso, deixa o dedo no like e tchau, brincado apertando o botãozinho vermelho aí. Fulhu! Fulhu!